Olá! Você sabia que mais de 5 milhões de americanos foram diagnosticados com Alzheimer e que outros 10 milhões sofrem com demência grave e mal de Parkinson? Muito mais gente luta contra o comprometimento cognitivo leve que está relacionado à idade avançada. Nesse vídeo vamos discutir 7 maneiras naturais de defender o seu cérebro. Olá, meus amigos! Sou o Dr. Alain Machado Dutra. Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você for novo aqui, é um grande prazer e honra tê-lo aqui comigo. Já são mais de 240 vídeos em saúde nos mais variados assuntos. Não deixe depois de explorar o canal para que você e sua família tenham excelência em saúde. Realmente é muito importante que você assine o canal, ative o sininho e dê o seu like no vídeo. Não custa nada para você, ativar o sininho não significa que você vai ter que ver todos os vídeos. Você só vai ver os que te interessam, ok? E é muito importante para o canal crescer para que possamos continuar esse trabalho gratuito de melhorar a sua saúde. Para você que assinou e dê o seu like, obrigado de coração. Você está ajudando muito o canal Você é Fera. Alzheimer e outras demências estão crescendo a um ritmo muito alarmante. 13% das pessoas com mais de 65 anos de idade já são diagnosticadas com a doença. Um surpreendente número de 43% das pessoas com mais de 85 anos são vítimas da doença. E a doença de Alzheimer tem sido chamada de doença da geração Baby Boomer, como são chamadas pessoas que nasceram logo após a Segunda Grande Guerra. O grande número de vítimas deve triplicar até o ano de 2050. Para saber mais sobre Alzheimer e Paxson, assista aos vídeos no card que vão aparecer no canto superior direito da sua tela. Mas mesmo se você escapar dessas doenças debilitantes e potencialmente fatais, como é o caso do Alzheimer e do Paxson, você pode estar entre milhões de pessoas que vão desenvolver o comprometimento cognitivo leve, que é frequentemente chamado de disfunção cognitiva relacionada à idade, ou deficiência de memória associada à idade. Essas condições são o que muitos de nós experimentamos como momentos senis. E esses sintomas incluem perda de memória, bem como um declínio da capacidade de pensar e raciocinar. Alguns desses problemas são resultado do envelhecimento natural do cérebro, mas outros surgem de várias condições, como má nutrição, exposição a toxinas ambientais, o efeito do açúcar no cérebro. Para saber mais, novamente, assistam os vídeos do card. As drogas que são prescritas para portadores das doenças neurodegenerativas mostraram poucos resultados e muitos efeitos colaterais. Mas aqui vamos falar sobre 7 métodos comprovados para manter o seu cérebro jovem e afiado. O primeiro método é o Bacopa Monieri. Já falamos sobre o Bacopa Monieri em vídeo anterior, assistam o vídeo do card. O Bacopa vai dar um gás na sua mente. O Bacopa Monieri é uma erva tradicional usada há séculos na medicina ayurvédica, na medicina indiana tradicional. É prescrito como real saldor de memória e também de aprendizado. É um sedativo leve e também atua como medicação contra a epilepsia. Na Austrália, é um remédio de memória popular para pessoas com mais de 60 anos de idade. E o Bacopa cresce em todos os trópicos úmidos. Em um estudo rigoroso publicado no jornal Of Complementary and Alternative Medicine, os pesquisadores descobriram que o Bacopa tem efeitos positivos em várias medidas do desempenho cognitivo. Em um ensaio clínico randomizado duplo-cego, controlado por placebo, que é o grau mais avançado de estudo científico, eles deram aos participantes 300mg de Bacopa Monieri por dia e um outro grupo, controle, deram pílula de farinha também conhecida como placebo. Eram 54 voluntários com 65 anos ou mais, sem sinais clínicos de demência. Após 12 semanas de uso, aqueles que usaram Bacopa Monieri melhoraram muito a memória de recordação, o tempo de reação e a capacidade de ignorar informações irrelevantes. Os que tomaram a pílula de farinha, também chamado de placebo, não verificaram nenhuma melhora, nenhuma mudança. Além disso, os que tomaram Bacopa Monieri mostraram uma diminuição da frequência cardíaca, depressão e ansiedade contra os receptores de placebo apresentaram aumentos nessas características. Três outros trabalhos encontraram resultados semelhantes e todas as referências você vai encontrar na descrição desse vídeo. Item número 2, a erva conhecida como ginkgo biloba. O ginkgo biloba vai melhorar a sua memória. Por anos, o ginkgo biloba tem sido associado à melhoria da memória. Ele age como um limpador de radicais livres, protegendo os neurônios de oxidação. Também vai ajudar na microcircuração do cérebro e reduz a agregação das plaquetas, ou seja, vai evitar a trombose. Estudos em humanos mostraram que tomar ginkgo biloba regularmente pode melhorar a saúde mental, a cognição, as habilidades motoras e também a qualidade de vida. E o ginkgo biloba é particularmente útil para perda de memória, para déficit de atenção, para problemas de vigilância, excitação e fluidez mental. Em 2005, os pesquisadores compararam o ginkgo biloba contra o donepesil, que é um remédio muito usado para Alzheimer, cujo nome comercial é o Aricept, da empresa Pfizer. Esse estudo tinha 24 semanas de duração, também foi randomizado do opocego, e constatou-se que o extrato de ginkgo biloba de 160mg por dia é tão eficaz quanto o donepesila para a doença de Alzheimer leve à moderada. Os pesquisadores também concluíram que não havia diferenças relevantes na eficácia do ginkgo biloba em relação ao donepesila, e o uso de ambas as substâncias pode ser justificado. Item número 3, chá, vinho e chocolate. Todos esses três, chá, vinho e chocolate, melhoram a capacidade de pensar. À medida que envelhecemos, uma dieta rica em alguns alimentos ricos em flavonoides, para saber mais sobre flavonoides, assista ao vídeo do card, pode ajudar com a capacidade de pensamento. Os pesquisadores examinaram a relação entre três alimentos comuns que contêm flavonoides, que é o caso do chocolate, do vinho e do chá, e a relação deles com desempenho cognitivo. Eles acompanharam 2.031 participantes com idade de 70 a 74 anos, do Hordaland Health Study da Noruega. Pessoas que consumiram chocolate, vinho ou chá tiveram scores significativamente melhores em testes cognitivos e menores taxas de desempenho cognitivo ruim, ou seja, melhorou o desempenho do cérebro. Aqueles que comeram todos os três alimentos tiveram os melhores resultados dos testes e os menores riscos para o mau desempenho do teste. Os bons resultados foram dependentes de dose. O melhor desempenho foi com 10 gramas por dia de chocolate escuro e 75 a 100 ml por dia de vinho. O efeito foi mais pronunciado para o vinho e mais modesto para o chocolate. Item número 4, substâncias antioxidantes. Os antioxidantes aceleram o envelhecimento do cérebro. É claro que as pessoas que comem uma dieta rica em frutas e vegetais têm menos doenças relacionadas à idade, como a doença de Alzheimer. Comer alimentos mais ricos em antioxidantes, como é o caso de frutas vermelhas, uvas e nozes, pode melhorar a função cognitiva e motora em pessoas mais velhas. Estudos mostram que a suplementação com extratos de frutas ou vegetais ricos em antioxidantes, como é o caso de mirtilo ou cranberry, no inglês, morangos, nozes e uvas, ajudam a diminuir a vulnerabilidade ao estresse oxidativo que ocorre no envelhecimento. Isso pode levar a melhoria no comportamento. Frutas e vegetais também podem melhorar a comunicação entre os neurônios e diminuir os sinais de estresse que são induzidos por oxidação e inflamação. Outros estudos indicam que a suplementação com uva ou mirtilo aumenta o desempenho da memória verbal em humanos com comprometimento cognitivo leve. Item número 5, o famoso jejum intermitente. O jejum intermitente regenera o cérebro. Comer em excesso é um fator de risco para muitas doenças crônicas relacionadas à idade, incluindo comprometimento cognitivo e modelos experimentais da doença de Alzheimer, doença de Parkinson, doença de Huntington e acidente vascular cerebral mostraram que a restrição alimentar, que é a ingestão calórica reduzida, pode reforçar a resistência dos neurônios do cérebro à disfunção e morte. Como é que funcionaria isso? A restrição dietética estimula a expressão das proteínas do estresse e também de fatores neurotróficos. Os fatores neurotróficos podem proteger os neurônios, aumentando a produção de proteínas que suprimem a oxidação e a formação de radicais livres. Além disso, a restrição alimentar aumenta o número de células neurais recém-geradas num cérebro adulto. Em outras palavras, pode aumentar a capacidade de plasticidade e auto-reparo do cérebro. Pesquisadores sugerem que a limitação de calorias pode reduzir tanto a incidência quanto a gravidade dos distúrbios neurodegenerativos em humanos. E o jejum intermitente não é tão difícil quanto parece. Não envolve apenas beber a água. A maioria dos planos de jejum intermitente, na verdade, a pessoa não come alguma coisa. Ela vai cortar calorias para 25% das quantidades normais diárias. Então você pode fazer, por exemplo, dois dias por semana de jejum intermitente. Nesses dois dias, em vez de você não comer nada, você ingere 600 calorias se você for homem e 500 calorias se você for mulher. Item número 6, sono. O sono limpa as toxinas do cérebro. Um estudo da Universidade de Oregon mostra que pessoas de meia-idade ou mais velhas que dormem de 6 a 9 horas por noite pensam melhor do que as pessoas que dormem menos ou mais horas do que isso. Ou seja, dormir de uma maneira intermediária, entre 6 e 8 horas por noite, vai ter um efeito protetor no cérebro mais do que você dormir menos ou que você dormir acima de 9 horas. Os pesquisadores usaram dados envolvendo mais de 300 mil indivíduos em 6 países. Eles descobriram que os indivíduos que dormem menos de 6 horas e mais de 9 horas tiveram scores cognitivos significativamente menores em comparação com aqueles do grupo intermediário. Os pesquisadores usaram 5 testes cognitivos padrão que envolvem a recordação imediata de uma lista de palavras, atraso na recordação dessas palavras posteriormente, evocação para frente e para trás de longas listas de números e um teste de fluência verbal no qual listaram quantos animais fossem possíveis sem repetição. Também usaram nomes próprios. Uma das razões pelas quais uma boa noite de sono funciona é o sistema de remoção de lixo do cérebro, que é o sistema glio-linfático. Durante o sono, o cérebro funciona 10 vezes mais eficientemente para remover proteínas tóxicas, como as responsáveis pelo dano de Alzheimer. Se você não está dormindo, o seu cérebro não vai conseguir se livrar das placas do Alzheimer tão facilmente. Item número 7, curcumina, a substância derivada a cúrcuma ou açafrão da terra ou açafrão da Índia. A curcumina limpa as placas do Alzheimer, já falamos sobre isso em vídeos anteriores. A incidência da doença de Alzheimer entre adultos na Índia é cerca de 4,4 vezes menor que a dos americanos. E pesquisadores em Singapura sugerem que o motivo pode ser o consumo do curry, aquele tempero tradicional da Índia, e o açafrão e cúrcuma nele contidos. Eles analisaram o consumo de curry e o desempenho cerebral em 1.010 asiáticos entre 60 e 93 anos de idade e descobriram que aqueles que comiam curry ocasionalmente, pelo menos uma vez por mês, ou muitas vezes por semana, tiveram um desempenho melhor do que aqueles que raramente ou nunca comiam curry. Mais de 30 estudos no banco de dados do site GreenMedInfo falam sobre a curcumina, que é o composto ativo da cúrcuma, no seu papel no tratamento e prevenção da doença de Alzheimer. De acordo com um estudo, a cúrcuma mostrou resultados notáveis em pacientes com Alzheimer em apenas 3 meses. E estudos indicam que doses baixas de cúrcuma durante um longo período de tempo são mais eficazes. Essa é uma boa razão para você adicionar açafrão à sua dieta diária. É ótimo se você colocar em molhos de curry, ovos mexidos, ovos cozidos, molhos de mostarda ou molhos de salada. Há muitas outras maneiras naturais de manter o seu cérebro jovem, incluindo óleo de coco, gengibre, vitaminas do complexo B e açafrão. Para saber mais, assista aos vídeos do CARD. E aí pessoal, gostou desse vídeo? Não se esqueça de dar o like, assinar o canal e ativar o sininho e deixe a sua sugestão de futuros temas. Um grande abraço e um beijo no coração. Um grande abraço e um beijo no coração.